O caso é que qualquer coisa que eu tome Toma o meu lugar E um gole de café ou de perfume Pode revelar Um outro envolto em crimes e vexames Que usa meu bom nome Em cada bar e salão Tropeço em frente a tua vida Carente de dizer-te rente ao chão Que ainda que te assalte um grito de pavor Salta sobre um grande amor E cegas com teu salto alto Um pobre a sonhar Que brilha a luz do teu olhar O certo é que qualquer coisa que eu tome Nem vou me lembrar E um gole de absinto Algo que eu fume Pode despertar Um louco possuído de ciúmes Ou do mau costume De andar a um palmo do chão Tentando entrar na tua vida Carente de dizer-te rente ao chão Que ao ver tudo dobrado E ver-te ao lado de outro alguém Há de achar que lhe convém Um par e ainda mais Duas iguais de vocês Pra ser feliz no amor atriz Elisa Menaguete, Rafael Leire, tudo bem? Obrigado pela participação aqui Muito bacana receber vocês E pra falar desse grande compositor, cantor Nosso amigão, parceiraço, Neles Boa, é isso, né? Isso mesmo Então, esse encontro, na verdade Hoje a gente está acompanhado só do Rafael Herê Sempre meu comparsa de sempre Mas, na verdade, nós somos entre cinco nesse show Eu, o Rafa, Felipe Narciso no baixo Andrei Correia na guitarra E Duda Cunha na bateria E é uma grande celebração do trabalho do Neles Boa Que é um cara que eu conheci no ventre da mãe Então, essa música está dentro da minha história Desde que eu nasci E há uns dois anos atrás surgiu essa ideia De começar a cantá-lo E, na verdade, a coincidência foi a gente conseguir trazer esse projeto Logo no ano em que ele completa 30 anos de carreira Então, é isso É uma grande vontade minha E que bom que ele esteja gostando Bem, o show acontece agora, sábado e domingo, 8 horas da noite No Teatro de Arena Ali na Boa de Bedeiros 835 O show se chama Para viajar com o Ney no Cosmo Isso mesmo E como é que foi esse repertório? Porque é um repertório muito amplo, não é? Para vocês? Na realidade, no início, a primeira intenção era que nós fizéssemos uma releitura só do primeiro álbum Do Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina Partindo disso, a gente começou a fazer uma pesquisa mais ampla dentro da obra E aí, a nossa cabeça ficou muito confusa Primeiro, porque a obra é muito ampla E, segundo, porque a gente quer fazer tudo Não tem o que não A gente não tenha vontade de tocar Ou de cantar e de dizer Das coisas que ele disse Então, a gente se viu meio sem escolha E acabou trazendo um apanhado de canções de toda a carreira dele Acredito que até bem Lado B, até, de certa forma Vamos lá, de lado B, então, mais uma Mais uma translucidação Vamos lá Estou rindo sozinho De um maluco, um velho caduco De certo, sem noção Que, isolando dos vizinhos Mostra a bunda na janela Em translucidação De tudo que aparente ser no fundo Mais profano e mais rotundamente humano Que a razão Que saque por tais modos insolentes O seu coração valente Represente uma ação Estou falando sério De um mistério De dois hemisférios Da estranha sensação De seres De outro mundo Estou falando estarem dentro de um segundo Em outra dimensão E por viver nas nuvens Tantas vezes Por subir pelas paredes Vejo os céus a percorrer Soltando meus cachorros E foguetes Fultuando em tapetes Para o bem de se saber Que ainda faço gatos Que ainda faço gatos de sapatos Mas respondo por meus atos Me moinhos a vencer E não há mais talvez Nesse caminho Ou já sei Ou adivinho Onde mora o meu prazer Muito prazer Elisa A gente estava falando Da sua convivência Desde pequena Desse ambiente de família Quando eles voam Mas vocês também moravam No mesmo bairro Ali no Bonfim Isso também é influência Com certeza Nós moramos A vida inteira Na Calduro Que é a mesma rua Eu morava no meio da quadra E o Ney morava Na esquina E aí Quem conhece o Bonfim Sabe que As coisas se encontram Por ali E aí Enfim São 24 anos De topar com o Ney Na rua Mas a gente nunca teve Contato direto A minha família Que teve mesmo Mas ele sempre foi Uma pessoa muito próxima Da minha convivência É um carinho gratuito Ele nem sabe disso E Rafael Como é que você está sendo Participado desse projeto A parceria Tua com a Elisa Já é antiga De longa data Desde pequenos Na real Da época da Calduro É um bom tempo atrás Uns 10 anos É Assim E para mim É uma descoberta Tem músicas Que eu não conheci Do Ney Que a Elisa me mostrou E assim Puxa É um artista Que assim como eu Tem muita gente Que conhece Alguma coisa dele Mas esse lado B Que é uma coisa Mais filosófica Assim E profunda Eu não conhecia E foi uma descoberta Que me agradou Muito Legal Lembrando então Que o show Acontece sábado E domingo A partir das 8 horas da noite No Teatro de Arena Ali no Viaduto da Borges Rafael Elisa Brigadão Pela participação De vocês aqui Obrigado E para encerrar o programa de hoje Qual foi a sua música? É Rima Rica Frase Feita A próxima música Que a gente vai cantar Beleza, brigadão Eu que agradeço Tchau, tchau Desculpe meu bem Se ontem te fiz chorar Mas a vida é assim mesmo Não se pode existir Pouco dá pra esperar Muito obrigado por tudo Pelo teu suor Pelos teus gemidos Espero que a minha estupidez Cicatrize Teus sentimentos feridos Nasci e morro assim Só perdido no escuro Dentro de mim E vou cruzando o barro Vou comendo pó Até que chegue ao fim Mas a força eu retiro Subo feito vampiro De saber que as estrelas Também vivem sós De um cigarro amassado De uma rua deserta E de outros até Eu posso sentir dó Da menina de olhos Grandes como a lua De uma noite sentindo Tua carne crua E dos bares, das festas Dos vinhos serestas Das mentes em festas De grandes horrores De mil de sabores Do chope, das quatro Desse louco mundo O trepado Nessa grande peça de teatro O trepado